Casa e seus donos, de Elias José Casa Essa casa é de caco, quem mora nela é o... É o sapo, é o pato ou é o macaco? Essa casa é de caco, quem mora nela é o... Macaco Macaco Casa Casa Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a... Macaco É o rato, é a onça ou é a cabrita? Macaco Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a... Cabrita Macaco Macaco Essa casa é de cimento, quem mora nela é o... Rato É a onça ou é o jumento? Macaco Essa casa é de cimento, quem mora nela é o... Jumento 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 Macaco Casa Essa casa é de telha, quem mora nela é a... É o jumento, é o pato ou é a abelha? Essa casa é de telha Quem mora nela é a... Abelha Casa Essa casa é de lata Quem mora nela é a... É a onça, é o pato ou é a barata? Essa casa é de lata Quem mora nela é a... Barata Barata Casa Essa casa é muito elegante Quem mora nela é o... Gato É a barata ou é o elefante? Elefante Essa casa é muito elegante Quem mora nela é o... Elefante Elefante Casa E descobri de repente Que não falei em casa de... De gente De barata Ou de elefante E descobri de repente Que não falei em casa de... De gente De gente Obrigada por assistir Não esqueça de se inscrever no canal Aba 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 Aba